Hidrelétrica de Belo Monte, a maior obra em andamento no mundo. Nas margens do rio Xingu, na região sudoeste do Pará, está em construção a segunda maior hidrelétrica do Brasil e terceira maior do mundo, Belo Monte. Um empreendimento com mais de 25 mil trabalhadores. Centenas de máquinas pesadas e um investimento de mais de 26 bilhões de reais. A Brasil Máquinas participa desta mega construção com diversos equipamentos, como as escavadeiras e pás carregadeiras da Hyundai e os rolos compactadores da AMAN. Todos fornecidos pela Bel Engenharia, a locadora do Grupo BMC. Um dos maiores projetos em andamento do mundo. Então o mundo inteiro está voltado, os olhos do mundo estão voltados para esse projeto. Processo grandioso para a BMC, por estar entrando num projeto com esse tamanho, com esse volume. A partir da fábrica, o Brasil Máquinas participa da AMAN. A cidade brasileira da Hyundai, localizada em Itatiaia, no Rio de Janeiro, os equipamentos embarcam em carretas que seguem até Belém. De lá, o transporte é realizado em balsas pelo rio Xingu, até o porto de Vitória do Xingu. E depois, novamente em carretas, seguem pela Transamazônica até os canteiros de obra. Ao chegar, todos os equipamentos passam por uma nova inspeção técnica antes de entrar em operação. Faz toda a parte de entrega técnica, junto com os operadores, com os encarregados de produção, encarregados de manutenção e os encarregados à mecânica, onde é liberado o equipamento para a operação. A construção de Belo Monte se estende por diversos canteiros de obras, denominados sítios, alguns distantes mais de 40 quilômetros, com acesso por estradas de terra. Para oferecer o melhor suporte aos equipamentos, a BMC montou uma base operacional em plena obra, garantindo, assim, o suprimento de peças, serviços e assistência técnica imediata. Não deixar os equipamentos parados, que esse é o objetivo dessa operação. No sítio Canais, os equipamentos Hyundai trabalham a todo vapor. Com movimentação de mais de 100 milhões de metros cúbicos de rocha e terra, os equipamentos abrem caminho por onde são desviadas as águas do rio Xingu. É o maior canal já construído em solo brasileiro, com 20 quilômetros de extensão e 360 metros de largura. Este canal alimentará as turbinas da casa de força principal. Na região da futura Vila Residencial de Belo Monte, as escavadeiras Hyundai operam em dois turnos para garantir o prazo da obra. Aqui a gente está na parte da Vila Residencial do CCBM, onde vão morar os funcionários desse projeto. Não temos nenhum equipamento parado, nem por falta de suporte, nem por falta de peças. Quando pronta, a hidrelétrica de Belo Monte terá capacidade instalada de 11 mil megawatts de potência. A energia será gerada em duas casas de força, sendo uma delas por fio d'água. Esta solução evita o alagamento de grandes áreas, reduzindo os impactos ambientais da obra. A instalação da primeira turbina de Belo Monte será realizada em 2015 e a operação total está prevista para 2019. BMC na hidrelétrica de Belo Monte. Soluções que movimentam o Brasil. A saudade daasia de Belo Monte é um trabalho para escrever a dúvida do que o nosso mercado de Belo Monte estiver. A verdadeirapg... Seja a needssa de fora, não as se preocupam. Olha só 16 miligas que se acostumbram. ид M. ako